Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma vídeo aula sobre Autodesk Sketchbook. Pessoal, nessa vídeo aula eu vou falar sobre a configuração da grafita, ou seja, a configuração do grafite que você vai utilizar dentro do sketchbook, mas espera lá professor, a gente vai utilizar uma mesa digitalizadora, vai utilizar o mouse, e não vai utilizar grafite. Bom, a gente vai utilizar o mesmo princípio, ok? Em relação aos tipos de grafite, ok? A sua dureza e assim por diante. Mas antes de começar a explicação, hoje eu estou utilizando uma mesa digitalizadora da Wacom, a classificação dela é uma Intus 5 Touch, ok? E ela foi gentilmente fornecida pelo meu grande amigo Marcos, da Vanmark 3D & Motion. Novamente Marcos, muito obrigado! E para quem quiser conhecer um pouco sobre a Vanmark, eles são representantes oficiais da Wacom e eles vão poder auxiliar vocês na melhor escolha, ok? O link vai estar na descrição desse vídeo, acesse e fique por dentro. Bom, vamos ao que interessa, galera. Dentro aqui do sketchbook, na última aula eu falei sobre as ferramentas, sobre os menus, só que hoje eu vou focar sobre o elemento lápis, ok? Por que esse elemento lápis? Ele é o mais básico quando você se trata de desenho. Tanto no papel, a primeira coisa quando você compra ali o seu material é utilizar um lápis HB, que é o padrãozão para todo mundo. E aqui no sketchbook a gente vai seguir a mesma referência. Então, para você habilitar o campo de propriedades, você tem duas maneiras. Dando um duplo clique em cima do ícone lápis, pode ser com a ponta da sua caneta digitalizadora ou clicando com o próprio mouse duas vezes. Ele vai abrir o campo de propriedades do pincel. A outra forma de você abrir esse campo de propriedades é logo acima aqui da barra de ferramentas. Só que esse propriedade aqui, ele é genérico do pincel. Se eu estiver em outro tipo de ferramenta, ele vai abrir a que estiver selecionada, ok? Então, só para efeito de teste, eu vou selecionar aqui o pincel, o marcador, e eu vou habilitar o campo de propriedades. Ele vai abrir simplesmente o campo do marcador. Estando no lápis, ele vai abrir o campo de propriedades do próprio lápis. Bom, dentro do campo de propriedades, eu vou encontrar duas ferramentas. A primeira chamada rigidez barra tamanho e a segunda chamada opacidade. Normalmente, quando você abre esse campo de propriedades, ele pode apresentar para você o item de rigidez e tamanho no limite, ou seja, no número 14 na direita. Eu vou levar essa barra para a esquerda, no menor valor, e ele vai apresentar o item 4H barra 01. Bom, o que significa 4H? Existe uma escala, começando normalmente do 9H, aumentando para 8H até chegar no H, que significa hardness, ou seja, é um grafite mais duro. E a utilização desse grafite, ele é mais exclusivo para detalhe, desenho técnico. Então, dependendo da sua necessidade, você vai aumentar a dureza até 4H, mas você pode aqui diminuir, por exemplo, para 2H, muito utilizado em desenho técnico. Qual que é a vantagem? Ele não solta no papel o grafite, você não vai borrar o seu desenho passando ali com a grafite em cima do próprio papel. Aqui na mesa digitalizadora, no sketchbook, isso não existe, mas é o mesmo princípio. Beleza? Então, se eu levar para a direita, ele vai chegar até o fator de 2H e automaticamente ele passa para HB, que é a grafita mais encontrada em papelarias, que é a mistura. Na verdade, ele é meio duro e meio macio, porque ele mistura os dois itens, o H, que é de hardness, e o B, que é de blackness. Traduzindo de uma forma mais chula, como se fosse negritude ou algo assim, mais escuro, mais preto. Porém, tecnicamente ele é mais macio. Então, quanto maior for o número aqui em relação a 2B, 3B, ele é mais macio e vai soltar mais grafita no seu papel. Bom, diretamente no software, o que isso implica? Bom, eu vou deixar aqui no 4H, ok? E eu vou utilizar aqui a caneta e vou fazer aqui alguns desenhos, alguns rabiscos. Ele está na opacidade 100%, ou seja, você vai conseguir enxergar ele por completo. Então, eu vou fazer aqui alguns rabiscos no tom de preto. E olha só, eu não estou forçando muito, teoricamente, a caneta em cima da mesa. Ele está formando esse conjunto de linhas e reparem que ele está formando assim, bem fininho, bem seco o material. Eu vou aumentar o fator de rigidez e tamanho e necessariamente não precisa ser alterado aqui nessa barra. Eu posso alterar aqui nessas duas setas, para cima e para baixo, e ele vai gradativamente. Por exemplo, no item de 4H, ele tem o tamanho de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Quando eu passo de 0.6 para 0.7, automaticamente ele já muda para o item de 2H, beleza? Eu vou desenhar novamente aqui a mesma proporção dessa estrutura e reparem que agora o desenho ficou bem mais grosso. Obviamente, eu aumentei o tamanho do grafite proporcionalmente, mas o desenho acaba ficando mais definido. Eu vou aumentar aqui o tamanho da grafite em relação ao desenho atual até ele chegar em HB 2mm em relação ao tamanho da ponta, ok? Bom, eu vou repetir o mesmo desenho aqui na mesa e reparem o seguinte, quanto mais eu vou aumentando essa minha estrutura, mais forte fica a marcação em relação à minha estrutura e se eu levar ao extremo, como eu falei para vocês, é proporcional, tanto a rigidez quanto o tamanho e aí os seus traços acabam que ficando mais definidos. E existe regra para desenho à mão livre? Bom, na verdade não, acaba que ficando ali a gosto do próprio desenhista. Eu particularmente gosto de desenhar à mão livre com uma grafita mais macia, ou seja, com um blackness ali entre em torno de 2B a 4B. Qual que é o problema disso? No papel você mancha bastante, você suja bastante para linhas mais definidas, mais delineadas e o 2H. Então a gente vai diminuindo o tamanho e aumentando a rigidez em relação à estrutura. Para desenho técnico, normalmente eu utilizava o H, é o mais padronizado para desenho técnico mecânico, porém a gente pode utilizar para itens de detalhe. O último item aqui é em relação à opacidade, que ele faz o seguinte, quanto maior for esse valor, mais forte ele vai estar na estrutura. Bom, isso aqui é um pouco relativo em relação à forma que você está desenhando, por quê? Olha só, eu estou na opacidade 100, eu vou deixar aqui com a rigidez em 12B, o tamanho eu vou deixar em 11.8 e olha só, eu estou com a mesma rigidez e tamanho e eu vou fazer um traço em relação aqui à mesa digitalizadora. Reparem que ele ficou mais acinzentado. Se eu colocar mais força na própria caneta e na própria mesa, reparem que ele fica com a espessura correta, ou seja, a rigidez 12B e o tamanho de 11.8. Então, normalmente, a estrutura da mesa digitalizadora vai permitir que você, com o toque, dê a limitação da onde você deseja. Você pode começar grosso e começar o traço fino, então você vai, que literalmente, dando a pressão em cima da sua estrutura da mesa digitalizadora. Se eu passar até bem devagarzinho, ele acaba aqui transformando isso em um lápis bem menor, ok? Se eu diminuir essa opacidade, ó, em relação aqui a 50%, eu vou fazer o mesmo traço que eu fiz aquela hora, forte, e ele fica com a mesma espessura, ok? Só que dessa vez mais transparente. Literalmente, ele vai tendendo a deixar um tom mais acinzentado. E aqui repete a mesma coisa, ó, eu estou fazendo itens, eu preciso forçar um pouco mais a caneta na mesa digitalizadora, repetir várias vezes o traço. Isso é bom para fazer pintura, né? Então, eu vou fazer aqui um traço, ó, várias e várias vezes, e aonde eu for passando duas ou três, ele vai acabando ficando mais escuro. Você acaba tendo um pouco mais de precisão. Agora, com o mouse, ou seja, eu não estou mais com a caneta, isso não é válido, tá? Então, eu vou utilizar aqui, ó, o tamanho de 1012B. Se eu traçar, ó, ele mantém o mesmo. Se eu aumentar a opacidade, ó, independente da posição que eu traga, mesmo que eu aperte o mouse pela metade, não adianta. Ele vai seguir uniformemente todas as vezes que eu for desenhando. Então, para quem tiver com o mouse, infelizmente, essa é uma desvantagem. Para quem tiver com a caneta, você vai ter ali muito mais precisão em relação ao desenho. Bom, basicamente, a gente tem aqui, então, em uma ferramenta chamada lápis, N possibilidades, ok, de você desenhar a sua estrutura. E para finalizar essa videoaula, eu só quero reforçar dois conceitos. Essa régua em relação à rigidez e tamanho, vocês vão encontrar vários materiais, ok? Mas, o que eu falei para vocês, não existe uma regra absoluta. Você vai encontrar a melhor forma de desenhar. Você vai mudando e adaptando a sua estrutura. Na mesa digitalizadora, novamente, ela tem aqui uma pressão de toque. Então, dependendo da estrutura, você vai passar devagar. Ele vai ficar mais fraco, passando mais forte. A sua estrutura fica mais grossa e mais forte. Beleza? Então, é isso aí. Na próxima videoaula, eu já vou trazer aqui um desenho, começar a estruturar uma forma mais gráfica, não somente fazer linhas e traços, e depois trabalhar com elementos de pintura. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curtam e compartilhem, porque isso é muito importante para mim. Dessa forma, eu vou poder continuar trazendo essas videoaulas e continuar fazendo esse curso aqui para vocês gratuitamente. Galera, eu quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e... Fui!